Você Galopa Você me irrita, me excita, me agita e grita a hora que quiser Eu sou metade sem a sua banda, já não vadio pelas madrugadas Tens meu cabresto, és uma bicheira no meu longo e teu caminho é a minha estrada Tens meu cabresto, és uma bicheira no meu longo e teu caminho é a minha estrada Você galopa no meu pensamento Bebe meu sangue a hora que quiser Você me irrita, me excita, me agita e grita Você me tem mulher Você me irrita, me excita, me agita e grita a hora que quiser Eu sou metade sem a sua banda, já não vadio pelas madrugadas Tens meu cabresto, és uma bicheira no meu longo e teu caminho é a minha estrada Tens meu cabresto, és uma bicheira no meu longo e teu caminho é a minha estrada Tens meu cabresto, és uma bicheira no meu longo e teu caminho é a minha estrada